É dia 40, eu guardei faz um pouco tempo e ainda tá todo mundo dormindo aqui em casa, por isso eu tô falando baixo. E... Ai, uma espinha! Nossa, que ódio! Enfim, tá todo mundo aqui vindo aqui, já tomei café, agora eu vou pro meu quarto, porque eu não sei o que que eu vou fazer mais tarde, o Lucas vai vir pra cá. E é isso, gente, vamos ver como é que vai ser hoje, meu dia, não garanto nada, nem sei se eu vou sair, eu tenho aniversário, mas eu não sei se eu vou. E é isso, gente, vamos acompanhar o meu domingo bem, que Deus! Eu estou subindo vídeo pro canal, de vlogs, que eu não sei se vocês vão chegar aqui, ó. Então, assistam, e agora eu vou pro meu quarto. Meu cachorro aqui, entra. Vem, Nenha, vem. Vem, Nenha. Vamos abrir a janela. Nossa. Gente, eu tô rosa, por causa que a luz que baixa na minha parede, eu tô de mim e eu fico rosa. Prontinho, esse aqui é o Nenha. Nenha, dá, ué. Não é pra lamber. Ele é homem, mas ele usa xixinha. Bilu, Bilu, vem aqui. Vem cá, mostrava pessoal que você usa xixinha. Ah, quanto cabelo. Aqui é o xixinho dele. Ele tá fazendo um charminho, mas ele usa uma gravatinha pra provar que ele é homem. Hum, muito fofinho. Ele tá fazendo charminho, ó. Então, gente, é isso aí. Vamos ver o que eu vou fazer de útil hoje. Eu tô pensando de começar a ler o livro. Que a mãe da Vicky me deu. Que, gente, olha a bagunça, bem rápida. Que é esse aqui, ó. Eu assisti o filme dos cinemas. E é isso, eu tô pensando de ler. Mas ainda não sei. Ai, ai. Agora eu vou deitar. Bilu subiu na minha cama. Eu vou... Vou ver minhas redes sociais. Tudo que eu faço todos os dias. E aí... Eu já já gravo mais pra vocês. E aí, o que você acabou fazendo? Ficou bom. Oi, gente. Oi, gente. Eu acabei de chegar em casa. Eu fui no aniversário. Queria só ter umas lembrancinhas. Só que eu não consegui gravar lá. Porque tava muito barulho. E eu fiquei bem pouco tempo. E eu já vim embora. E é isso. Não sei se eu finalizo o vídeo já. Se não... Acho que esse vlog vai ficar bem curto. Mas é isso aí, gente. Vou subir o outro vlog. E... Não sei se eu vou conseguir gravar amanhã. Hoje é domingo. E agora são... 8h15. E é isso, gente. Vou abrir minhas lembrancinhas agora. E mostro o que eu recebi pra vocês. Com uma voz dessa? Eu gosto da voz dela. Olha a cara dela. Olha isso, olha isso. Os relacionamentos ficaram mais autodestrutivos. A lista de vícios, mais longa. Até o visual, que havia conquistado imitações mundo afora, se deteriorou. Nunca vi uma pessoa mudar de forma tão rápida e tão radical. Então, ele foi um violent. Perseguida pelas câmeras dos paparazzi. Amy, que é o prisioneiro dos paparazzi. Sensacionalistas. Ela não tinha chance. Mesmo se ela quisesse evitar o pior, seria tarde demais. No dia 23 de julho de 2011, Amy morreu com sumo abusivo de álcool. Ela tinha 27 anos. Ah, filha do... Nossa. Oi, gente. Já tô de pijama, já tô pronto pra dormir. Você vim mostrar pra fazer os que eu recebi. Já que eu falei que eu ia mostrar mesmo. E tem muita coisa. Olha, eu recebi pão de mel. Dois. Duas paçoquinhas. Dois negócios de... Dois negócios de M&M's. Quatro pirulitos. Dois chicletes. Quatro balinhas dessas. Dois chicletes. Três chicletes. Gente, é isso. Vou finalizar o vlog por aqui. Porque amanhã eu tenho aula e já são uma e pouca. E eu preciso, gente, dormir. Ah, não. E vem um chiclete. Enfim, gente. Vou finalizar o vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do meu dia. Afinal, eu não mostrei nada. Eu não fiz nada. Então, eu não tenho que gostar. Mas, enfim. É isso aí. Beijo e até o próximo vlog.